Todo mundo quer saber para onde vai o Bitcoin, se vai continuar subindo, se vai cair, o que vai acontecer? E temos três especialistas aqui para falar sobre isso. Especialistas não videntes, né? Para mim o mercado é um computador, a gente tem um caminho livre aí, no meu sentimento, até os 15 mil dólares ainda esse ano. Então, para quem ainda não comprou, para quem ainda está com dúvidas, perdeu tempo, se já passou da hora, eu não tenho problema nenhum em falar, o meu sentimento é que o mercado está muito comprador. Tudo indica que sim, a gente está vendo grandes investidores institucionais também, dizendo que estão entrando, principalmente na parte dos derivativos, né? Então, tem uma boa perspectiva também. Eu acho que a nossa perspectiva de preço, que eu vim com a etapa do ano, é na faixa de 14 mil dólares. Se tivesse que fazer uma aposta, seria nessa faixa de preço. Vocês acham que, em breve, o Bitcoin vai atingir o all-time high em reais? Eu acho que é uma questão de semanas, não sei se em semanas ou dias. Alguns dias atrás, ele bateu a máxima histórica na Argentina e na Turquia, né? Então, é quase como se a gente pudesse pegar as economias desvalorizadas e fosse acompanhando no mundo, assim, o Bitcoin batendo as máximas históricas. O Bitcoin é um problema, né? O problema é o desconhecimento das pessoas a respeito do que são essas novas tecnologias, o que são esses ativos. E aí, isso faz com que os golpistas digam, não, invista com o Bitcoin que você vai ter lucros astronômicos, né? E, às vezes, uma simples conta de matemática já fica provada que são coisas inviáveis. Aumentei a posição em Ethereum, porque eu acredito muito nos protocolos de FAI, né? Acho que, não da forma que estão hoje, mas acho que vai evoluir. Está muito novo, são protocolos que realmente estão começando a ganhar uma certa escala, não tem um mês, dois meses. E isso vai acabar impulsionando aí a rede da Ethereum ainda mais. Além da Ethereum 2.0, as melhorias que estão por vir aí. Eu acho que tudo isso, a Ethereum passa a ser uma boa oportunidade de entrada no preço atual. Por que todo mundo fala assim, poxa, mas o DeFi está crescendo, então isso quer dizer que o Ethereum vai se valorizar. Qual que é essa relação entre uma coisa e outra? Por que o DeFi crescer faz com que o pessoal acredite que o Ethereum vai se valorizar? Basicamente, o principal motivo é, a porta de entrada para os protocolos é o Ethereum, é o Ether. E isso, por si só, já ajuda. Todos os tokens ali dentro rodam dentro do Ethereum também. Pensa que a Ethereum, na verdade, ela não é uma moeda, né? Ela não é um protocolo que surgiu para funcionar como uma moeda. Pensa como um computador e, para você ter acesso às funcionalidades daquilo, você precisa pagar de alguma forma. Então, a DeFi usam a infraestrutura, o protocolo do Ethereum para conseguir rodar grandes aplicações e, para eles terem acesso a essa funcionalidade, eles precisam pagar um gado, que a gente chama. Eu conheci o Bitcoin em 2015, comprei em 2015, mas quando eu comprei e baixei a minha carteira e tal, falaram, cara, baixa esse aplicativo, anota as palavras de backup, etc. E eu achei que era mais fácil tirar um print e fiquei com esse celular até 2017. Em 2017, eu estava nos Estados Unidos, fui para lá e comprei um iPhone novo. Quando eu voltei no Brasil, fui fazer a migração do telefone antigo para o telefone novo. E a Apple era espelha, o telefone, tipo, sai perfeito, né? O telefone novo fica exatamente como o antigo, como se nada tivesse acontecido. Todos os aplicativos funcionam normalmente e eu achei, na minha ingenuidade, que a carteira de Bitcoins também faria isso. De fato, não fica, e fica o ensinamento, né? A carteira tem 2FA, por exemplo, que tem indicator também, não fica. É armazenado no dispositivo, no hardware, então não vai. Mas eu não sabia e eu resetei o telefone antigo e fui embora. Entreguei, vendi em uma loja e tal. E aí, quando eu fui acessar a carteira de Bitcoins, tinha o equivalente a um Bitcoin, eu não consegui, porque pedi as palavras de backup, né? A Seedworks. E aí, eu falei, putz, e agora? Eu fui buscar no meu álbum, que eu tinha tirado o print, aí tinha as palavras, mas elas estavam fora de ordem. Você ficou fora de ordem. E aí, eu não consegui mais acesso à minha carteira. E aí, eu falei, 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 eu falei